Meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu fui convidada pra ir a uma reunião e eu quero compartilhar com você, tá bom? Venha comigo que vai ser muito legal, eu vou compartilhar um pouco pra você a ida dessa reunião lá no meu colégio, né? Eu não sei o que que é ainda e eu vou lá saber participar da reunião e logo depois eu vou estar comunicando a você. Venha comigo que vai ser muito legal. Vai ser muito legal, gente. Eu acho que a reunião é sobre a volta às aulas, né? Talvez. Pronto, galerinha. Agora a gente vai colocar só um pouco de lápis de olho, né? Vai ficar bem o batom e a gente vai para a reunião, tá bom, galerinha? Pronto. Agora vamos para a sobrancelha. Agora vamos para o batom. Meu batom tá acabando, ó. Só tem um pouquinho. Pronto, galerinha. Bem no básico, né? Realmente eu não gosto muito de maquiagem. O que eu coloco mais é um batom, lápis de olho. Somente isso. Não sou muito fã. Mas vamos lá, né, galerinha? Estamos a caminho, galerinha. Vamos ver qual a novidade que o colégio vai trazer para mim, né? Espero que seja de volta às aulas presencial, porque online eu não estou gostando muito, não, galerinha. Falar para vocês a verdade. Venha comigo, tá bom, galerinha? Você que está chegando agora, se inscreva no canal, dê o seu like, tá bom? Que vem muitas novidades para vocês. E venha comigo. Vamos lá, galerinha. Vamos lá, galerinha. São nove quilômetros daqui para lá, para chegar na cidade, galerinha. daqui 9 quilômetros daqui para lá, viu? Eu vou desligar aqui a câmera um pouco, porque vocês sabem, né? Não pode dirigir falando no celular, que é perigoso. Daqui a pouco eu volto. pronto, galerinha. Nós chegamos agora aqui no colégio. Agora vamos ver qual será a novidade que eu vou trazer para vocês. Me aguardem. pronto, galerinha. Já tenho novidade para vocês. A minhas aulas vai voltar, tá bom, galerinha? Eu já esperava, já estava ansiosa para saber da novidade. Tanto é que quando a gente vinha, eu estava com óculos na bolsa e nem me lembrei de colocar. Tão ansiosa que eu estava, né? Aí minhas aulas vai voltar com todo aquele processo, né? Que a gente já sabe. É usar máscara, álcool gel, levar sua garrafinha de água, né, galerinha? Com todo aquele distanciamento, né? A gente obedecer as regras direitinho, mas finalmente as aulas presencial vai voltar. Vou gostar muito, tá? Faz tempo que eu espero por esse dia chegar, né? Então, galerinha, se inscreva no canal, tá bom? E dê o seu like, dê o seu joinha. É isso aí, galerinha. Hoje foi mais um dia a dia da Lucy. Espero que vocês gostem de ter me acompanhado, tá bom? E se inscreva no canal. Se inscreva no canal e dê o seu like. E é isso aí, galerinha. Agora vamos voltar, né, aí os estudos. Eu vou ficando pela aqui. Até mais. Fica com Deus. Um forte abraço, tá bom? Beijo para cada um de vocês. Vamos pra casa, né, galerinha? É o nosso sertão. Comente aí, galerinha, alguma coisa, se vocês gostaram, tá bom? E as novidades para vocês, está chegando, viu? E vamos que vamos, galerinha! E o nosso sertão, nosso nordeste. Um lugar bem tranquilo. Muito bom, galerinha. Se no seu interior, onde você mora, existe carnaubeira, comente aí. Carnaubeira, galerinha. Aqui é onde eu moro, tem muito carnaubeira. Tchau. Estou parafahr. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto